Galera abençoada, parceiros e parceiras Então galera, antes de mais nada Tem uma taja vermelha embaixo do meu vídeo É o sinal que você não se inscreveu no meu canal Clica em cima dela, vai ficar cinza Aí você se inscreveu no meu canal Se for possível, por gentileza né Dá aquele joinha pra ajudar o meu canal E divulga em toda a rede social, por favor O suporte eu tô segurando aqui que é mais fácil Beleza galera, desculpa a tremedeira aí Treme, 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 treme Desculpa aí galera Então, eu tô dando umas dicas aí pra subir as suas notas Suas estrelas na Uber, na 99, na Cabify E as outras plataformas também Se suas estrelas for baixa, corta você na hora Então tem que aumentar as suas notas aí Beleza galera Então, vamos pra lá Vamos falar aí Então, eu comprei um suporte Pra ajudar mais ainda nas suas estrelas Eu comprei um cabo Carregador de celular 3 metros No camelô custa 10 reais Tem vez que custa Depende, se você pesquisar, custa até menos Beleza? Mas o que eu paguei foi 10 reais Eu coloquei aqui, atrás do banco do passageiro Quando as pessoas adentraram no meu veículo E vêem o suporte E um diferencial também dos outros, né? Todos os Uber que tem isso daí Essa ideia Então, eu vou mostrar aqui pra vocês Conectei aqui, certo? Coloquei embaixo do banco Deixa eu pegar aqui Aí, aqui, ó Certo? Embaixo do banco aí, ó Esse daqui é o meu Né? O diferencial E outra também Quando o passageiro adentrar ali Sempre deixa o banco da frente Bem pra frente mesmo Isso daqui Pra frente também Pra deixar o passageiro Confortável, beleza? Agora vamos dar um giro aqui Então Tocou Certo? Atei de novo É, imediato Certo? Manda aquela mensagem Bom dia, boa tarde ou boa noite Vai depender do tempo aí E escreve Já estou indo Não, bom dia Um exemplo Bom dia, eu já estou indo Beleza? Daqui cinco minutos estou aí Nisso você liga o ar-condicionado Certo? Você liga o rádio na mix Certo? Sempre baixo O ar-condicionado no dois E na mix bem baixo Som ambiente Beleza? E vai até o passageiro imediato Você falou na mensagem cinco minutos Você leva três ou quatro minutos Pra chegar no passageiro Você tá chegando Você avistou o passageiro Imediato Imediato Você sai do veículo Abre a porta pra ele Pode ser homem Pode ser mulher Pode ser corrida curta Corrida longa O que for Sempre faz esse procedimento Abriu a porta pra ele Aliado ele entrou Você fecha Certo? E nisso tá com o ar-condicionado E o som ligado Você fala sim pra ele Ó Tem um cabo aqui Pra você carregar seu celular Certo? E outra Se você quiser É Tem até rede de Wi-Fi Dentro do meu veículo Diferencial Beleza? Ele vai gostar A temperatura do ar-condicionado Tá boa Do som O som tá bom Tá na mix Tá bom? Vou iniciar a viagem Iniciou a viagem Você tem um trajeto Da sua preferência O passageiro vai falar Não? Beleza Você segue a viagem Aí você seguiu a viagem Você Na viagem Você chega e fala assim pra ele É Tem água E tem bala Em garrafa Bom na fonte Beleza galera? E geladinha Gelada mesmo E as balas Ou aquela lua cheia Ou aquela toffee Que muita gente gosta E aquela bala de hortelã Que ajuda também Uma bala Mole E outra bala Dura que é a hortelã Beleza galera? Certo Aí você Seguindo na viagem Tudo bonitinho Aí você fala assim Passageiro Qualquer coisa Eu posso parar Numa padaria Farmácia Ou supermercado Se for breve Beleza? Pronto Passageiro vai se sentir confortável Como eu falei Pode ser corrida longa Curta O que for Sempre tem que fazer Esse procedimento Beleza galera? Então Aí Quando tiver Prece pra chegar Mais ou menos É Um metro Né? Aí você fala assim Pro passageiro Ó Estou finalizando a corrida Beleza? Posso finalizar? Você vai falar Que sim Ou que não Você finaliza a corrida Certo? Você chega No ponto Combinado Onde que estava Pelo GPS Certo? Você imediato Vai lá E abre a porta Pra ele Ou pra ela Aí Quando você Abrir a porta Fala Fala Uma boa Semana E pronto Finaliza a corrida Desculpa Antes Como eu falei Pra vocês Quando você Finalizar a corrida Você dá Cinco estrelas Na frente dele E fala Que ele é um passageiro Top VIP Aí você Vai subir Suas notas Imediato Galera Imediato Beleza? Esse daqui Já é o terceiro Vídeo Que eu estou Fazendo Eu vou fazer O último No próximo Espero que você Esteja gostando Faça os comentários Embaixo do meu vídeo Com as ideias boas Para as outras pessoas Estar lendo Os outros motoristas Mulher Ou homem Estar lendo Quanto mais coisas É melhor Beleza galera? Espero ter te ajudado Aí E se for também Possível Também Vocês compram Sabe o que é? Bombom Para cada passageiro Você dá um bombom Para ele Você comprando No atacadão Bombom Se eu não me engano É 10 reais O saco Vem 30 bombom Beleza? Ajuda também Nas notas Então Até o próximo Vídeo Que eu vou estar Fazendo aí Que é o Último vídeo O final aí Como aumentar Só as estrelas Espero estar ajudando Muitas pessoas aí Deus te abençoe Sempre Em todas as corridas E me desculpa Novamente Pela tremedeira Um abraço Tchau tchau